Nada melhor do que abrir a geladeira e encontrar o que procura, não é verdade? Vim trazer aqui pra vocês um lançamento do Vitrine 2, que é a linha Tuper Fresh. Você pode organizar um cardápio semanalmente mais saudável, tá? Ela é transparente, fácil visualização dos alimentos que estão conservados, tá? Que evita desperdício. Temos vários tamanhos pra diversos tipos de alimentos. Você pode conservar alimentos crus, frutas, legumes, hortaliças, todos os tipos de carnes cruas no seu refrigerador, tá? E vim trazer uma que aqui está na casa da minha mãe há 15 anos, tá? Ela é transparente também. A tampa dela tem esses relevos pra ali fácil empilhar, tá? Só a matéria-prima que é diferente. Dessa da minha mãe é de policarbonato. E a matéria-prima da Tuper Fresh do Vitrine é polietileno e propolietileno, tá bom? Só isso, mas é a mesma funcionalidade, tá bom? E bora lá adquirir a sua Tuper Fresh.